bom dia boa tarde boa noite meu amigo minha amiga é a dica de hoje é para aquelas pessoas que estão tendo problema na hora de alterar suas playlists vou mostrar aqui qual é o erro que tá aparecendo vou acessar aqui meu canal playlist não é por aqui por aqui gerenciador de vídeos aí aqui do lado playlists aí na hora que eu vou editar uma playlist eu vou querer adicionar mais vídeos ou fazer qualquer outra configuração aparece essa página aqui me pedindo um login e senha né eu faço o login digito aqui a minha senha e aparece a seguinte mensagem de erro então pessoal a forma que eu encontrei para resolver esse problema foi a mesma forma que eu encontrei para resolver a alteração de capa do canal é só você mudar o browser né eu tô usando aqui o google chrome eu vim aqui para o internet explorer fazer novamente o procedimento aqui vou aqui do ladinho do lado esquerdo playlist vou alterar essa playlist vou alterar essa playlist aqui tutoriais e dicas vou adicionar novos vídeos e aqui veja que já é diferente aqui não pede mais o login a senha é só você acessar seus próprios vídeos e selecionar qualquer um que você quiser para alterar sua playlist vou adicionar pronto adicionou direitinho deixa eu descer a barra aqui para conferir vou esperar carregar aqui que a internet está limpa pronto já está aparecendo as duas os dois novos vídeos aqui nessa playlist então é isso aí pessoal espero que eu tenha ajudado vocês se você curtiu o vídeo dê o joinha aqui embaixo e se inscreva no canal até a próxima valeu fui